Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speediocoformática. O nome está logo abaixo aí, viu? O que seria Speediocoformática? O trabalho rápido em formação, né? E é o que eu procuro fazer no meu dia a dia. Tá joia? Se inscreva no canal, ative o sininho E eu deixo para você também, com essa liberdade, você sugerir ou pedir um vídeo de repente que você não encontrou na internet Se você de repente gostaria de sugerir para o canal. Fique à vontade, através do meu WhatsApp você consegue aí sugerir aquilo que você acredita que vai ser de fato aí bom para as pessoas. O que eu procuro fazer aqui é aquilo que realmente vai funcionar para você, funcionou para mim e com certeza vai funcionar para você. Tá bom? Tá bom? Então, já me envia mais um vídeo e tenho certeza que aqui você vai aprender, mas aprender de verdade. Tá joia? Esse vídeo aqui é um vídeo a pedido de um inscrito meu. Eu não sei se ele é inscrito ou se ele é uma pessoa que de repente acabou assistindo o vídeo e gostou. Tá? Porque são bastante inscritos, então às vezes a pessoa não fala, Paulo, sou inscrito seu. Sou muito pouco que falam isso. Tá certo? Mas independente de ser ou não, tá? Se você é inscrito ou não, fica à vontade. Se você quiser acompanhar o canal, você fica à vontade. Tá? Você pode ativar o sininho, se inscrever no canal, fica à vontade. Tá bom? Aqui o canal é nosso. Você não é obrigado a ser inscrito, tá? Para que eu venha te atender um pedido seu. Tá bom? Mas se você é inscrito, você acompanha Paulo Pedreiro, fica à vontade. Tá bom? Desculpa. E ele falou o seguinte, Paulo, já faz alguns dias que ele mandou uma mensagem para mim. E eu falei, assim que for o momento oportuno, eu falei para você um vídeo, tá? Como eu não estou na obra para poder fazer esse vídeo, tá? Eu vou fazer em casa mesmo. Onde ele falou, Paulo, eu estou com dúvida em relação à galga. O que seria a galga, pessoal? Nada mais é do que a distância que eu tenho da extremidade da minha ripa na outra extremidade. Tá certo? No canal eu já tenho esses vídeos. Mas o que ele está com dúvida em relação a essa telha, pessoal? Essa telha francesa. Nota que é uma telha já usada, velha já, né? E inclusive a casa que eu moro aqui é a casa que é coberta com essa telha. Tá certo? E de fato, né? É diferente o tipo de galga que a gente faz com ela. As telhas convencionais a gente bota uma de frente com a outra, né? A gente bota uma de frente com a outra e a gente galga. Essa aqui é diferente. Então por essa razão que ele estava com essa dúvida, tá certo? Pô, você nega a garganta, estava fazendo limpeza no quarto lá. Bom, é o seguinte. Ele falou, Paulo, faz um vídeo pra mim se você puder fazer, né? Ou se você puder mandar as medidas. Eu falei, não, vou fazer um vídeo que vai ser melhor. Tá certo? É muito mais fácil. Vai ajudar você e ajudar quem precisa. Pessoal, é o seguinte. Estou com a minha serra mármore, tá? Estou com o disco de pamadeira. Estou com uma trena. E estou com lápis, né? E estou com óculos também pra gente poder se proteger. Mas, amigo, é o seguinte. Essa telha, vocês podem observar aí. Pode levantar, meu querido. Aproxima a câmera pra gente aqui. Ela é colocada dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Ela é encaixada aqui. E a outra telha, ela vai aqui, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Ela vai encaixada aqui, ó. Outra coisa importante, pessoal. É... É imprecedível a gente trabalhar com a inclinação correta, tá? Não é o caso do vídeo aqui. Mas é importante que, às vezes, o cara fala assim, Ah, Paulo, eu fiz uma inclinação muito boa, né? Eu fiz a galga legal, bacana, né? Mas, e a inclinação do telhado? Você respeitou? Então, é problemático. Não adianta você fazer uma galga legal se você não respeitar a inclinação. Tá certo? É importante que o telhado, a cobertura, seja em conjunto. Tá certo? A galga e a inclinação. É importante isso. Eu já vi por aí, eu andei reparando, que alguns telhados, a galga fica muito longe. Você percebe que a telha, né? Lá na frente, ela falta praticamente uns 2, 3 centímetros para encaixar isso, fica a propensa à infiltração. Ou seja, ela bate, na verdade, vazamento, né? Ela bate, escorre e volta. Então, é problemático. Mas aqui a gente vai procurar fazer a galga, tá? É... Dentro do limite dela. Aqui, ó. Pode observar que nós temos aqui o limite, o encaixe. Pode aproximar mais a câmera aqui, tá vendo? Vem nessa região aqui, já pode embaçar. Viu? Pode afastar um pouquinho mais. É isso. Pode parar por aí. Aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. É o limite dela. Tá? Você não pode fazer a galga assim, ó. Tá? Ela tem que encaixar aqui. Vendo? Ó. O correto é você empurrar um pouquinho pra frente e ela ficar aqui, ó. Tá? Como é que a gente faz esse tipo de galga? Muito simples. Você vai pegar, você vai virar essa telha aqui. Você vai virar essa outra telha aqui. Tá? Dessa forma aqui, encaixou. Tá? A outra telha vai vir aqui, ó. Ó. Encaixou aqui, ó. Tá vendo? É alinhado, viu, pessoal? Não pode ser você fazer alinhado. Aqui, ó. Nota que aqui, ó. Vou tentar virar aqui e mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Ó lá. O encaixe dela aqui, tá vendo? Vou mostrar aí. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem segredo, viu, pessoal? Encaixou aqui, encaixou aqui, ó. Vamos alinhar aqui agora. Certo? O importante... Tá vendo? Certo? Ó lá. Paulo, mas como é que eu faço agora pra eu calcular aí? Agora encaixou certinho. Tá vendo? Como é que eu faço? A minha ripa, ela vai trabalhar aqui, ó, pessoal. Mostra pra gente aqui, meu querido. Tá vendo? É aqui, ó. Tá vendo? Certo? Paulo, é... Eu já percebi que algumas telhas, quando você faz a galva, algumas delas, quando você encaixa, eu percebo que esse apoio, eles ficam fora. Ó, pessoal, isso pode acontecer por a seguinte razão. Quando você iniciar a instalação das telhas, você muitas vezes, você coloca a telha torta. É importante, quando você começar a montar, você desça lá na parte de baixo, olha, entendeu? E vai alinhando. Porque uma coisa é você fazer por cima, outra coisa é você por baixo. Então, hoje as telhas, a maioria delas, são telhas muito boas e só faz errado quem realmente, né? Não presta atenção. Então, às vezes, é a forma que você, tá? Trabalha com a telha que pode entortar aí. Notem que aqui, ó, é dessa forma aqui, ó. Tá certo? Ó lá. Aqui. A minha outra galga, pessoal, ela vai trabalhar aqui, ó. Ó. Certo? Então, notem que essa parte aqui e essa parte de fora é onde eu preciso da galga. Vocês entenderam? Aqui, ó. Eu não posso pegar daqui de dentro. Tem que ser daqui e tem que ser pra fora. Então, como é que eu trabalho com essa galga? Ela vai pegar aqui e pode aproximar pra gente. E ela vai vir aqui por dentro. Tá vendo? Você pode pôr a sua trena aqui nesse caroço, tá? E aqui, ó, aproxima pra gente aqui, ó. Você pode puxar a sua trena. Ó lá. Tá vendo? Aqui nós temos 34,5. Tá certo? 34,5. Tá ok? Ó lá. Aqui, ó. Ela vai encaixar aqui e vai encaixar lá. Ó. Então, nós temos 34,5. Que é o quê? Que é a minha galga. Pode passar um pouquinho. Então, eu sabendo que essa galga é 34,5, Paulo. Eu posso fazer ela um pouquinho maior, um pouquinho menor. Não. É 34,5. 34,5. Paulo, mas não tem problema da telha vir maior do que a outra e eu ter problema, não. Né? Hoje as telhas, elas estão em vigor, né? De fabricação. Que isso é muito difícil de acontecer. Então, você vai acompanhar, né? Os 34,5 que é a nossa galga aqui, ó. Tá? 34,5. Bom, como é que eu faço isso? Primeira coisa. Eu vou precisar de um pedaço de ripro, tá? Eu posso cortar um pedaço de ripro, mais ou menos aqui uns... 70 centímetros, né? Vou pegar aqui, ó. Pode ficar aí mesmo. 60 centímetros, 50. Vou botar 60. Eu vou cortar um pedaço de ripro com 60 centímetros. Tá certo? 60 centímetros. Como é que eu faço agora? Bom, eu posso colocar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou ser pra gente aí, ó. Volta aqui, ó. Tá? Aqui, eu vou colocar, encostar. Tá certo? E vou riscar aqui, ó. Aqui. E vou riscar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que ter os 34,5. Dessa forma aqui, ó. Bom, feito isso... Primeiro passo, o que que é? Eu vou fazer a minha galga. Como é que eu consigo fazer ela? Eu faço dessa forma aqui, ó. Tá? Pô, não precisa usar um esquadro? Não. Não precisa disso não, viu? Eu vou usar dessa forma aqui, ó. Muito cuidado com essa serra, viu, pessoal? Eu vou usar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, pessoal. Tá? O outro lado, eu vou cortar aqui, ó. Tá? Eu vou cortar reto assim, tá vendo? Uma distância longa, por quê? Pra não atrapalhar não que eu for fazer o quê? Fazer a galga da ripa. Tá certo? Tromblar. 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 Nós colocamos aqui E colocamos aqui Aparentemente nós estamos com a água pronta Vamos conferir na medida Olha lá Deixa eu colocar aqui Mostra para o pessoal 34,5 Então essa é a galga Pode afastar um pouquinho 34,5 Então aqui eu já tenho a galga pronta Agora a questão de você sair com o telhado Com a cobertura Eu sempre trabalho de baixo para cima Ou seja, do beiral para cima É utilizado no acabamento na frente Esse tipo de material Chamamos de tabeira Tem ela lisa, tem ela maior Mais larga no caso E o acabamento dela fica na frente Daqui para a frente Aqui você vai jogar Um beiral Eu geralmente jogo com 12 Por que 12? Aqui no caso Sem a tabeira com 12 Porque quando eu pôr a tabeira Vai para 10 Isso seria o que? Seria Olha lá pessoal, está vendo? Esse é o beiral Que eu costumo deixar Para pôr a moldura de calha E se não for pôr calha Fica uma distância boa Não corruir se essa água voltar E molhar também e apodrecer ela Então Eu trabalho com a pontagem do telhado De baixo para cima Algumas pessoas falam de cima para baixo Mas eu prefiro começar de baixo para cima Caio, calculo a minha ripa E jogo o recorde da telha lá em cima Algumas pessoas falam Mas é possível você calcular Para dar pedaço Para dar inteiro embaixo E inteiro em cima É muito difícil Não é igual o piso Você vai sair o piso de um inteiro de um lado Depois você vai sair do outro lado E vai dar um pedaço Então assim É complicado Você acertar É muito mais fácil você sair de baixo Com a telha inteira E jogar o recorde em cima Tá certo? Ou uma cumieira Se for duas águas Você sai com a telha inteira aqui E teira embaixo E joga os recordes em cima Se for o caso Se for o caso Mas é muito difícil você conseguir fazer Que dá duas telhas É uma sorte Beleza? Então aqui nós estamos com a galga pronta Ela consiste dessa forma aqui Deixa eu cortar essa outra aqui Deixa eu passar um pouquinho Para a gente mostrar para o pessoal Ela é colocada aqui E ela é colocada aqui Tá certo? Encostada aqui E encostada aqui É onde eu tenho Os meus 34,5 Aqui Dessa extremidade de fora Na extremidade de dentro aqui Então é o 34,5 Que essa telha No caso dessa telha francesa Está pedindo Mas é importante você ter a telha no local Eu não recomendo que você faça a galga Se o material está no local Eu já vi Galgar todo o telhado E depois o camarada trocar a telha Pegar o mesmo modelo de telha Mas ela é variar o tamanho E aí a pessoa teve problema Então é importante você Ter a telha no local Para que você faça essa galga E você não tenha problema Tá bom? Essa é a minha dica Para complementar esse vídeo aí Bom, no mais por enquanto Só isso Vou ficando por aqui Peço desculpa ao meu amigo aí do vídeo Que ele precisava do vídeo Mas aqui eu tenho certeza Que as explicações Que eu estou passando aqui Para ele vai ser fundamental Que não foi somente fazer a galga Teve outras informações importantes Que de fato Vem a complementar aí O dia de um profissional Outra coisa Vai trabalhar no local Com ferramentas como essa Não permite que crianças Ou pessoas que não estão trabalhando Circule próximo ao local da obra Isso pode ser problemático E você pode ter problema Tá bom? Caso tenha Você procura sempre retirar do... Né? E outra coisa Eu sempre trabalho com a ferramenta No telhado Tá certo? Pessoal Basicamente é isso Espero que esse vídeo aqui Tenha servido para você também E se você de repente Ter pedido um vídeo Manda um WhatsApp para mim Mas lembre-se Tá? Paulo Pedreiro só responde você De manhã Ou à tardezinha Tá jóia? Paulo Pedreiro não fica o tempo todo No celular não Até mesmo que não daria tempo Tá certo? A gente perde muito tempo Fica no celular aí Beleza pessoal? Um abraço a todos E até os próximos vídeos Tchau, tchau